Ai, eu tô tão feliz que nós mudamos de casa! Eu vou chamar minha melhor amiga! Ahn... Pronto! Ai! Que susto! Ai, eu tava aqui no banheiro esse tempo todo! Eu sou uma fada muito dorminhoca! Acabei dormindo no banheiro! O telefone tá tocando! Quem será? Alô? Alô, fada Ana! Oi, fada Vivi! Tudo bem, amiga? Tudo! Quanto tempo, né? Sim! O que você tá fazendo da vida? É que eu... A gente comprou uma casa, né? Eu e os meus pais! E a gente tem uma surpresa! O papai e a mamãe me deram uma... Uma coisa muito divertida! Que você tem que vir aqui! Tá bom, amiga! Eu tô muito curiosa! O que será essa surpresa? Ai, eu vou... Eu vou agora mesmo pra sua casa, sabe? Porque eu tô com muita saudade! Eu vou voando e já eu chego aí! Tá bom! Tchau! Até daqui a pouco! Ai! A minha amiga fada Ana tá demorando tanto! Eu acho que é ela! Ai, ai, ai! Pode entrar! Oi, fada Ana! Oi, fada Vitória! Tudo bem, amiga? Que saudade! Que saudade! Meu Deus do céu! Você plantou grama na sua casa! Sim! Como a minha família é a família das fadas da natureza, nós plantamos grama! Meu Deus! A sua casa tá muito linda! Cheia de grama! Que parque de diversão imenso e lindo! Mas, amiga! Vem cá, vem cá! Ai, que lindo! Olha só! Tem pessoas nos assistindo! Eu tô ouvindo! Olha só! Oi! Oi, gente! E aí, galerinha! Isso aqui vai gravar mais vídeos pra vocês de Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe, fada Ana! Fala, galerinha! Aqui é a fada Ana! E hoje estamos aqui no Meep City, galera! E olha só esse parque de diversões! Muito lindo, gente! Gente! Ficou muito legal! Eu amei essa atualização do Meep City, gente! Sim, gente! Então vamos fazer um tour, mamãe? Vamos fazer um tour! Vamos mostrar! Quer dizer, fada Ana! Fada Ana! Bom, gente! Vamos mostrar aqui que a Vitória decorou essa casa e ficou muito linda, gente! A gente botou esse papel de parede de nuvem e azul pra fingir que é o céu! Certo! Ficou lindo! E aqui um tapete verde pra fingir que é grama! Gente, ficou muito parecido com grama! Tá parecendo mesmo grama! Olha só esse balanço! Ai, gente! Olha a animação da perninha! Olha isso, gente! Ela dobra a perninha, gente! Eu não vou aguentar de fofura, gente! Aqui nós temos bolhas! 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 Muitas bolhas! Nós temos uma... Uma... Gangorra! 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 Eu quero andar de gangorra! Andar? Andar! Nós temos o quê? O quê? O quê? Uma nuvem! Olha só, gente! Ah, não consigo brincar sozinha de gangorra! Fadinha vive! Vai ficar de castigo! Que lindo, gente! Olha só! Aqui tem pipoca! Mamãe, isso aqui é pipoca? Tô no pula-pula! Deixa eu te filmar! Tô no pula-pula! Lá tem na cabeça do pé! Eita, tem que ir no hospital desse jeito! Vi! Oi! Me filma descendo no escorrega! Ok, gente! Pra salvar! Olha que animação fofa! Ai, que bonitinho! Ai, que linda! Vou de novo, vou de novo! Vai de novo! Tá, vai! Calma aí! Vou subir! Gente, que parte de mim é só divertida! Olha que bonitinho! Uhul! Iupi! Agora eu! Vai, Vi! Ai, que fofinha! Olha aqui o trampolim! Aqui tem o castelo! Pula-pula! Pula-pula-pula-pula! Gente, amei esse parque de diversão! Tem também piscina de bolinha! Uhul! Fidget spinner! Tem também fidget spinner! Muito radical! Tudo está! E vamos mostrar o restante da casa, Vi? Vamos! Vamos começar por onde? Aqui, Vi! A primeira porta! Onde é mesmo? Aqui! A cozinha! Mamãe, você não viu ainda, né? Gente! Você terminou de decorar e ficou linda, Vi! E, gente, olha só! Temos uma TV na sala! Gente, que lindo! Ficou lindo esse papel de parede novo! É novo esse papel de parede? Sim, ele é novo! Eu acho que é do Valentine's Day! Gente, eu não tinha visto! Ficou lindo de coração! Essa é a casinha das fadas, galera! Olha só! E tem a cor da mamãe, que é o favorito da mamãe e do papai! E, nossa! E minha, no caso! Ah, no banquinho, né? Ah, sim, Vi! Olha só! Se você ver em primeira pessoa, dá pra ver direitinho! Sim! Aqui também temos a parte das frutas! Por quê, gente? As fadinhas, principalmente as pequenas, as crianças que estão em fase de crescimento, tem que comer muita fruta! Verdade! Pra poder voar! Mas não só as fadas, né, mamãe? Sim! Todo mundo tem que comer fruta! Porque é muito saudável, gente! Sim, eu vou comer aqui uma maçã! Olha aqui, Vi! Olha aqui eu comendo a uva! Que bonitinho! Ah, parece uma Cleópatra! Não, e é da cor da minha roupa! Tá combinando toda roxinha! E, Vi, eu amei esse banquinho aqui de cupcake! Sim, muito fofinho, né? Ai, muito fofinho, gente! Sim! Aqui tem até um tapetinho de kiwi, gente! Muito lindo! Aqui é o lado das frutas e aqui! Mamãe, olha só! No que que tá aparecendo que você acha que tá aparecendo esse balcão? Ah, e tá aparecendo uma lanchonete, um restaurante muito chique! Olha só, gente! Então eu vou querer depois comer, tá? Aqui nós temos os fermentos mágicos das frutas! Olha só que bonitinho, gente! Eu adorei, sério! Eu vou comer esse pirulito! Ai, Vi! Eu fiquei apaixonada por essa mesa! É sério, olha que fofinho! Ficou rosa! Ficou rosa até as cadeiras! Ai, eu gostei! Não tô conseguindo sentar! Não tô conseguindo sentar! Eu tô voando muito alto! Eu acho que minhas asas estão querendo voar mais do que eu, olha! Estão o tempo inteiro querendo voar! Ai, amei! E o chão é de chocolate! Agora que eu percebi! Sim, olha só, gente! De chocolate tem escrito Mipsiri! Ah, eu vou comer! Deveia ser Mipschoco! Eu vou comer, vou comer! Eu vou comer! Vou comer o chão! Depois a gente vem fazer uma comida de fada, né? É! Expectativa, gosto de chocolate! Realidade, gosto de madeira! Então aqui é o quê, Vi? Aqui é a sala, galera! Olha que fofo, gente! Ai, gente! Eu gostei da sala! A sala eu vi que você decorou, ficou muito linda, gente! Aqui, gente, tem biscoitinhos aqui, olha só! Ah, entendi! Essa aqui é a minha poltrona vermelha! Sim! A poltrona rosa, que é a sua, e a azul do seu pai, do tio Jackie! Sim! Ah, entendi! Então aqui a gente vai se reunir pra contar histórias em frente à lareira nos dias de chuva e de frio! E olha só, gente, que fofinho! Eu vou comer essa banquinha, sério, não dá! É, eu quero comer esse biscoito, que delícia! Sim! Olha só, tem até uma lareira, gente! Que fofo! Ai, pra se aquecer do frio! E tem essa separaçãozinha aqui, amorinho! Sim, aqui temos um picolé de maracujá, que é amarelo, e um picolé de uva, que é roxo! Ai, que lindo! Você fez uma divisão, assim, né? Na sala! E mamãe, você percebe algum animal, um inseto? Ah, uma casinha de formiga! Olha que fofinho, gente! Ai, que bonitinho, gente! Uma casinha de formiga! E aqui a gente vai poder assistir muitos e muitos filmes de fadas! Mas... Ai, me deu uma dor de barriga! Ai, amiga! Então vai no banheiro! Fada também tem que ir no banheiro, né? Não pode fazer xixi na calça! É, não pode! Então, Fadinha, vamos ver o restante da casa? Vamos! Porque eu tô curiosa! O que tem aqui desse lado? Outro quarto? Aqui! É um cinema barra sala de reuniões! Ah, já sei! Aqui nós vamos nos reunir para analisar o filme do Nyan Cat que está passando na televisão! Aqui a gente vai fazer reunião das fadas! Yes! E aí, enquanto a gente dorme... O quê? O quê? O quê? Gente, e no segundo andar mudou alguma coisa? Ah, sim! Não muita coisa, né? Já tô subindo! Só o meu quarto mesmo! Ah, então vamos ver só o seu quarto! Aqui a gente já mostrou em outro vídeo, gente, que vai estar aqui nos cards! Sim, pessoal, nós já fizemos um vídeo mostrando a parte de cima da casa, que a Vitória não mudou muita coisa! Só mudou o quarto, né, Vi? É, só o quarto mesmo! Só a decoração da cor do quarto! Aqui, por exemplo, esse é o meu quarto que eu mudei a cama e a cor e essa janelinha! Ai, que cama linda, gente! Deixa eu ver o meu, o que você fez no meu quarto! E aqui eu só mudei o papel de parede! Ah, e o meu quarto também você botou uma caminha vermelha! Olha só, eu botei aqui uma caminha vermelha, uma poltroninha... Ah, ficou lindo, Vi! E botei o banheirinho! Ah, amiga fada, eu tô com fome! Você pode fazer um lanche pra mim? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, que fada também tem que comer, né? Sim! Eu vou fazer uma vitamina de fruta! Ok, enquanto você faz uma coisa... Ai, tô indo pra cozinha! Aqui! Tô indo pra sala! A casa é muito grande, gente! É bem grande! Olha que bonitinho, gente! Ai, gente! Achou um husky, ok, vamos lá! Pessoal, vocês gostaram da casinha das fadas? Deixa aqui nos comentários, anota! Porque eu quero muito saber se vocês gostaram! E, gente, eu vou fazer aqui... Olha o tanto de coisa que tem na geladeira! Salada, gente! Eu sou mágica, nós somos fadas mágicas e... Ei, você comeu doce antes da sobremesa, ó! Antes da sobremesa ou antes da comida? Antes da comida! Eu vou fazer uma vitamina de morango! E eu vou fazer aqui uma saladinha! Faça uma saladinha, porque fada tem que se alimentar de coisas leves, porque senão a gente não vai conseguir nem voar, né? Sim, eu fiz duas e agora eu vou pegar aqui uma água mineral, né? Bem light! Mas eu vou querer fazer batata frita! Ah, uma batatinha frita é bom, né? Tudo bem, aí pode, pode! Vou colocar aqui em cima da mesa! Hoje é... Dia de festa! É, fiz que é dia de festa! Olha só! Deixa eu ver o que eu vou fazer mais! Vou fazer um suco de uva! Quer suco de uva, amiga? Eu quero suco de uva! Tem suco rosa? Tem, é esse que eu tô fazendo! Ok, então eu vou querer! É de uva, é rosa! Ó! É rosinha! Então deixa eu te ajudar fazendo um café! Eu vou tomar coisa com o café! Vai comer verdura, legumes, eu já tô comendo! Vem, fada! Ai, meu Deus! Como essa saladinha aqui, ó! Deixa eu sentar aqui! Senta aqui, toma um suquinho! Ó, lavar a louça, hein? Ih, já comi tão rápido, gente! Gente, eu também! Deixa eu lavar a louça, né? Porque senão seus pais vão chegar, né? E vão brigar! Vou lavar aqui! E você me faz companhia pra comer essa batata frita? Lógico, amiga! Mas não vai comer tudo, hein? Ok! Deixa um pouquinho pra mim! Ok! Ei, eu quero! Deixa um pouquinho pra mim! Deixa um pouquinho pra mim! Duvido você pegar! Aqui! Me dá um pouco! Cadê você? Não sei! Já sei! Agora que a gente comeu... Já terminamos de comer? Gente, olha aí! Tu levantei pra cima! Agora a gente vai brincar mais um pouquinho no parque, porque esse parque tá muito divertido! Vamos na gancorra? Vamos! Vem, vem, amiga! Ai, eu tô te... Eu tô comprando um prato! Tudo bem! Amiga, guarda o prato! Ai, gente, eu amei essa atualização! Ficou muito fofinha! Vamos brincar de... Pega, pega! Aqui! Mas primeiro eu vou me balançar um pouquinho! Eu vou te balançar! Eu vou te ajudar! Vamos ver quem balança mais alto! Vem, balança! Vem, senta aqui! Vamos ver quem balança mais alto! Sim! Olha a perninha! Que fofura, gente! Eu amei, galerinha! Eu também! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixa o seu... Like, like, Mindvlogs! Like, like, Mindvlogs! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!